Música Lagi Mama Aulia Terus kumpah saban bila mencatu Larukan dandan yang bonek kuklu guna Ia masih seneneng bayu untuk kuklu Aulia Terus kumpah saban bila mencatu Bunda Aulia, Bunda Aulia Bos Jakarta Bunda Aulia, Bunda Aulia Bila pilih umanku jaringan Bunda Aulia, Bunda Aulia paling saya Bunda Aulia Bila pilih Umanku jaringan Bila pilih umanku jaringan Que não percebesse? BUNDA AULIA BUNDA AULIA BUNDA AULIA BUNDA AULIA BUNDA AULIA Eu vou pensar que eu quero Eu queria que eu ativar Eu nunca vou para você Eu sempre sei Eu sempre sei Eu sempre sei Amém. Amém. Simpanli sayang Bapak Amém. Tidak jatuh Bapak Amém, simpanli. Bosa reka Hisa, Bapak Amém. Simpli lagi, Bapak Amém. Bapak Amém, Bapak Amél sayang. Bapak Amel, Bapak Amél. Bapak Amél seri, bosan, Bapak Amé. Música 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 Música